Sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Rejeitado pela Globo, José Maier estaria com depressão. Maier foi flagrado recentemente em uma clínica médica magro e bem abatido. O ator estava escalado para o sétimo guardião, mas por decisão da alta cúpula da Globo, o nome dele foi vetado da trama do autor Aguinaldo Silva. A jornalista Fabiola Raypert, do quadro Hora da Venenosa, contou que o veterano vem passando uma fase conturbada em sua vida pessoal. Ele se deixou abater bastante por conta de toda a polêmica e por isso teria ficado em depressão ao ver o fim da carreira. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.